Olá, tudo bem? Muito obrigado por acessar o nosso canal, inscreve aí, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Estamos aqui com o doutor Alex Rocha, que é um grande psicólogo já renomado aí, já tem feito bastante trabalho na área. E ele vai começar aqui um pouco conosco sobre o mundo da psicologia. Doutor, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Fala aí para os nossos telespectadores sobre o doutor Alex Rocha. Bom, meu nome é Alex Rocha, sou psicólogo, sou de Cachoeira, estou fazendo parte aqui da equipe da clínica de saúde multidisciplinar. E para mim é um prazer estar aqui na comunidade de Maragujip, realizando atendimentos na área de psicologia. Hoje no Brasil nós estimamos mais ou menos 15 milhões de pessoas têm ou depressão, ou ansiedade, ou algum tipo de transtorno mental. Se a gente pensar nesses dados globais, 1 bilhão de pessoas hoje em todo o mundo, de segunda estimativa da Organização Mundial de Saúde, possuem algum tipo de transtorno mental. Então, eu vim falar da importância do cuidado com a saúde mental. Então, você fazer uma terapia, você ter um atendimento psicológico, isso tudo hoje é muito importante, quando a gente observa esses dados, que são dados extremamente altos. Então, falar sobre o autocuidado mental, que é você fazer uma terapia, você falar sobre as suas emoções, seus sentimentos, colocar tudo isso para fora, porque o que a boca cala, o corpo fala. Então, o prejuízo de você não cuidar da saúde mental pode sair caro no futuro. Por isso que é importante você, desde já, começar a cuidar, fazer um tratamento, se você perceber que tem algum tipo de problema, que existe algo, que você precisa melhorar em você, por que não procurar uma ajuda, procurar uma terapia, e aí começar a investir em qualidade de saúde mental, em qualidade de emoções, de sentimentos, tudo isso aí é muito bom, né, vestibular. Não quer dizer que a pessoa tem algum problema psicológico, só uma questão também de novo conhecimento, claro, às vezes também a questão de até tentar encontrar algum diagnóstico para que possa passar para um profissional, né. Existem muitos motivos que podem levar uma pessoa a procurar terapia, claro que existe ainda um certo preconceito, né, de algumas pessoas que ainda tem uma visão, né, muito relacionada à psicopatologia, quando pensa em psicologia, né, mas o psicólogo, ele não dá só o diagnóstico, ele não trata só do transtorno, né, mas ele trata das questões da vida, das questões existenciais, na vida a gente vai passar por fases difíceis, né, e se a pessoa não tiver resiliência, se a pessoa não tiver estrutura mental equilibrada, saudável, ela pode cair, né, ela pode cair para uma doença, ela pode, infelizmente, ter alguma reação que não é saudável, né, então todo mundo, eu diria que todo mundo hoje precisa terapia, porque todo mundo passa por problemas, né, todos nós vivenciamos problemas, porque a vida em si, a vida não é fácil, né, mas a terapia está para todo mundo, pessoas que queiram se conhecer, né, que queiram descobrir, quem sabe, potenciais que possam estar apagados, né, pessoas que queiram, por exemplo, né, se recolocar, por exemplo, no mercado de trabalho, ou pessoas que queiram trabalhar tal, nas situações que vivenciou na infância, então a terapia está aí para todo mundo, não só quem tem algum tipo de transtorno, mas todo mundo que queira se conhecer, que queira melhorar a sua qualidade de vida, né, e a partir disso também melhorar a sua saúde mental, né. Agora, doutor, muito bem esplanado, em relação ao problema, né, a sociedade, a transitação, a questão da tecnologia, a sociedade está muito agitada e vem a pandemia, o senhor consegue já, diante de uma análise, alguma reflexão relacionada à sociedade antes e depois da pandemia? Eu diria que antes, se o senhor já tinha um problema e na pandemia, os problemas ficaram muito mais evidenciados, porque todo mundo se viu recluso e aí, por exemplo, muitos casais, né, acabaram, né, encerrando o relacionamento, teve muita gente, né, que tinha uma rotina, que tinha uma vida ali, né, todo dia trabalhar, sair de casa, viver aquela rotina, e aí vem a pandemia, a pessoa tem que ficar dentro de casa, então a pessoa se confronta com seus próprios problemas, né, então eu diria que a pandemia, ela tornou mais evidente a necessidade que nós temos hoje de cuidar da saúde mental, então muita gente acabou saindo da pandemia com um prejuízo, com um resultado negativo, né, tendo que agora retomar tratamento, tendo que tomar medicação, né, então eu acredito que a pandemia, ela acabou afetando muito a saúde mental das pessoas, né, e agora a gente está vendo aí uma alta procura pelos atendimentos psicológicos, né, justamente por causa disso, porque muita gente se confrontou com seus próprios problemas, né, muitas vezes problemas que estavam jogados para debaixo do tapete, e aí vem a pandemia, todo mundo tem que ficar dentro de casa, os problemas, eles retomam, eles tomam vida novamente, né, e aí a demanda agora tem sido alta, porque eu acredito que ninguém gosta de viver com problema, a gente sempre procura uma solução para o problema na nossa vida, seja ele qual for, né, e em relação à saúde mental, a solução pode ser essa, procurar o psicólogo, fazer um tratamento, então a gente teve aí um aumento nos índices de depressão nessa pandemia, um aumento nos índices de ansiedade, né, muita gente esperando o fim da pandemia, isso traz uma sensação de ansiedade, muita gente acabou sendo demitida do trabalho, e aí o pensamento, a preocupação, né, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer para trabalhar, para conseguir manter a minha vida, então esse estado de pandemia que nós vivenciamos, acabou afetando muito a saúde mental do brasileiro, e agora a gente está vendo um aumento justamente porque as pessoas estão procurando tratar, né, o que foi afetado na pandemia. Ou seja, a psicologia era também para um atendimento de prevenção, né, a gente procura o psicólogo, é muito importante, ainda mais nesse processo que estamos aí, nessa volta ainda meio lenta, o problema econômico, o financeiro tem atingido, e eu sempre falo, doutor, que a pandemia, ela surge também para a questão do relacionamento, esse problema é muito sério no relacionamento, muita separação, o que não separou em geral em dor, né, e a questão da demissão em massa, né, muitas empresas não conseguiam sustentar, né, e infelizmente começaram a demitir, é um problema muito sério, mas na visão, mas assim, na psicologia, o que hoje podemos dizer a parte mais preocupante, né, que vocês têm encontrado logo após a pandemia? Eu poderia dizer que hoje a gente encontra um quadro aí, né, de muita gente desestimulada, muita gente com a motivação para baixo, com a autoestima baixa, né, devido a questões, por exemplo, de trabalho, questões financeiras, que a pandemia acabou afetando, né, então tem muita gente que está procurando uma terapia agora justamente para aumentar essa autoestima, para voltar a ter ali uma vida normal, a ter uma motivação para fazer as atividades, para fazer as obrigações da vida, né, então essa questão da baixa motivação é algo que eu percebo muito, né, muita gente desmotivado mesmo para viver a vida, para encarar as questões da vida, né, então a terapia, ela pode ajudar muito nisso, né, porque à medida que você vai falando, que você vai colocando para fora, que você vai trabalhando ali as questões, você vai conseguindo encontrar uma motivação para encarar a vida, para encarar as responsabilidades da vida, a gente pode falar também da ansiedade, esse quadro de ansiedade aumentou muito, né, então hoje muita gente aí tem sintomas, eu vejo na clínica muita gente chegar com sintomas relacionados à ansiedade, né, e aí às vezes é necessário até uma intervenção com o psiquiatra, uma medicação, para que a pessoa baixe esses níveis de ansiedade, né, então o que eu aconselho? ter atividades físicas, né, ter uma alimentação regular, né, estabelecer modos de vida também que possam trazer uma qualidade, né, uma qualidade para a saúde mental, para o corpo, então quando você adota essas medidas saudáveis de alimentação, de atividade física, de terapia, e por que não falar dos aspectos espirituais, né, também quando você cuida do seu espírito, da sua religião, de ter uma religião, então quando tudo isso está alinhado, quando a pessoa está com a mente saudável, com o corpo saudável, por que não? Com o espírito, né, aí há saúde mental, aí há qualidade de vida, então é um trabalho que a gente tem feito agora de retomada desses aspectos, que durante a pandemia também foram afetados, as igrejas foram fechadas, né, a terapia, como para muita gente, estava sendo online, então agora é esse trabalho de retomada, ajudando as pessoas a melhorarem, né, sua saúde mental e sua qualidade de vida. Então eu quero deixar um recado para você, para você que vive em Maragogi, para toda a comunidade maragugipana, comece a dar prioridade à sua saúde mental, de agora, porque o preço no futuro pode ser muito caro. Doutor Alex Rocha, a gente conseguiu essa belíssima entrevista, explanando de uma forma muito concisa e bem rica, estamos aqui em um espaço de multidisciplinar, que nos concede mais uma vez aqui esse espaço, para que a gente venha para cá, falar com grandes profissionais, e claro, a Bahia Recon não vai perder jamais as oportunidades para falar com os profissionais e trazer para vocês aqui do nosso canal essas informações importantíssimas. Então assim, a psicologia, ela serve principalmente para prevenir, né, para que não haja uma patologia no futuro, e procure seu médico, doutor Alex Rocha está sempre aqui, estava sempre aqui, espaço de saúde multidisciplinar, aqui é um grande atendimento, eu fico muito contente por isso, porque a gente vem sempre aqui, sempre as pessoas saem daqui muito alegres, parecendo que saíram de um lugar tão... realmente é um ambiente muito suave, principalmente na questão da saúde, que precisamos muito, quanto mais atendimento, mais especialidades dentro da cidade, é importante para a Cusas Maragogi. Doutor Rocha, muito obrigado, por nos ceder o seu atendimento para conversar conosco, e fique à vontade aí para falar aos nossos telespectadores da Bahia Recon, e quando quiser, estamos aqui, né, para a gente continuar a trazer as informações. Bom, grande abraço aí à Bahia Recon, né, que estiveram conosco aqui, grande abraço para toda a comunidade maragujibana, que vocês possam aproveitar do centro de saúde multidisciplinar, enquanto era a saúde, né, que é muito importante nos dias de hoje. E aí, muito obrigado a todos, e até a próxima, né, quem sabe. Com fé em Deus. É isso aí. Até qualquer momento, siga o nosso canal, com certeza que traremos qualidade na informação, notícia e entretenimento. E toda terça e quinta, às 19h, nossa live aí, com grandes produtores da cultura e da arte em todo o Brasil. é isso aí. Até já. Tchau. 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 Tchau.